Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Se eu passar pelo vale Enraxarei com cor bem teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardar Me guardar Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Sinta-se abraçado por ele nesta noite Em teus braços é meu descanso 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 Se eu passar Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardar Me guardar Em teus braços é meu descanso 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 Em teus braços é meu descanso